Canal Rombaí Oficial, o potência de Buritirama, Bahia Tomo umas cachaça e fico doidinho O meu amigo perguntou, por que eu faço assim? Tomo uns bad night e fico doidinho Mas é doido pra dançar forró, doido pra rocha ou nó Doido pra fazer zoeira, pra cair na bagacilha Doido pra dançar forró, doido pra rocha ou nó Doido pra fazer zoeira, pra cair na bagacilha É doido pra dançar forró, né? E pra cair na levada do shot rec É a mais nova levada do Giovanni dos Tecnados O meu amigo perguntou, por que eu faço assim? Tomo um bad night e fico doidinho Doidinho O meu amigo perguntou, por que eu faço assim? Whisky com energético e fico doidinho Mas é doido pra dançar forró, doido pra rocha ou nó Doido pra fazer zoeira, pra cair na bagacilha Doido pra dançar forró, doido pra rocha ou nó Doido pra fazer zoeira, pra cair na bagacilha H-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A Vamos chamar mais uma gostosa pra dançar Chama assim, chama assim Isso menino, isso Isso morou, tava bagunçada, né? É, ele é doceano, mole, mole E o velho pegou, minha novinha, leva o cabra Sai, mas eu não me salando no meio-dia E de repente eu fico de chaga Tu agarraram, não é rei, dizia assim Tu tá gerando, tu tá dançando Tu tá arrojando, tá, tu pega o véio E pega o véio, vai, arrocha o véio Só pega o véio e todo mundo sabe o que tem Tu tá gostando, tá, tá gostosinho Vai arrojando, vai, arrocha o véio E pega o véio, só pega o véio Arrocha o véio e todo mundo sabe o que tem Sabe que aí tem dinheiro, né? É, vai Mas quando aqui é pressão Ela vai pra todos no fogo E ainda vem de rádios Fala com o véio e teu Eu tô rota, babago, sabe o véio E a galera dançando, faz o molinho E o velho pegou, a pedaia do que Sai, mas eu não me salo no meio-dia E de repente eu fico de chaga Vai no agarrar da entusiasmo Tu tá gostando, o quarto chão não vem E tá gostoso, tá, é gostosinho E pelo véio, vem, arrocha o véio E pelo véio e todo mundo sabe o que tem Tu tá gostando, tá gostosinho Arrocha o véio e todo mundo sabe o que tem E pega, 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 pega o véio E pega o véio, e pega o véio E te ouvando os teclados Dos mil e de três Pouco, o ritmo, a valer a valer a valer a valer a valer Segura, véio Oh, 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 oh E vem, repertorio, no Brasil, para o coração É no chão da chinela Oh, 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 vem, caminha, bebê, já Canal Romba e Oficial O Potência de Buritirama Bahia Tá chegando mais uma Deovando os teclados O ritmo que contagia Aô, vocês querem oferecer para toda a galera Que curtiu o fozinho do Deovando os teclados Para toda a galera de Minas Gerais Norte de Minas, Bahia, Nordeste E aí, oh, moçada bonita, chama o Linho Oh, bebê Cê pensa que tá me enrolando Tá não, viu? Mas na verdade Quem tá te enrolando sou eu Aô, bebê Oh, bebê Se pensa que tá me enrolando Mas na verdade Quem tá te enrolando sou eu Eu tô te enganando Eu tô te enrolando Tem hora que eu acho Que cê nem tá ligando Que cê nem tá ligando Eu tô te enganando Eu tô te enrolando Tem hora que eu acho Que cê nem tá ligando Eu falo pra ela, gente, oh Oh, bebê Cê pensa que tá me enrolando Mas na verdade Quem tá te enrolando sou eu Oh, bebê Oh, bebê Cê pensa que tá me enrolando Mas na verdade Quem tá te enrolando sou eu Aô, bebê Cê pensa que tá me enganando Não pensa que tá me enrolando Mas quem tá te enrolando sou eu Oh, bebê Cê pensa que tá me enrolando Mas na verdade Quem tá te enrolando sou eu Oh, bebê Cê pensa que tá me enrolando Mas na verdade Quem tá te enrolando sou eu Eu tô te enrolando Eu tô te enrolando Tem hora que eu penso Que cê nem tá ligando Eu tô te enrolando Oh, eu tô te enrolando Eu tô te enrolando Sai pra lá Quem tá te enrolando sou eu Sou eu Ela pensou, né? Ai, eu tô enrolando Jamais Quem tá te enrolando sou eu Nerim, nerim Pá do pano Chama nos olhos Oh, oh, oh Essa aqui eu quero dançar colado Ofereço pra todos meus amigos Que gosta do bom forró, menino Alô, concorrência Pode copiar esse ritmo aí Se vocês fizerem isso aqui Até eu vou no show vocês Pra tomar uma Pra tomar uma E você Na verinha Que a verinha Chama Oh, oh Essa tá pra dançar colado É o que que eu fiz Um dia desse Eu fiz assim Eu convidei Convidei a minha zada Pra lançar no rela Rela bucho Rela no espetinho dela Rela tá do gostoso Mas com a de gabiela Passei a dodeirinha No fogo E o dedo Convidei a minha zada Pra lançar no rela Rela Ela pinto ela Na virilha dela E picolado na cima de galo E ela passei a dodeirinha No fogo Colado E os vizinhos Começou a xingar Falou Meu Deus do céu O fogo tá com as caras Os vizinhos, vizinhos, vizinhos Começou a xingar Falou Meu Deus do céu A chinela Fora arrastar Oh, meu Deus do céu Começou a chegar E a chinela Começou a arrastar E o negócio é bambu Isso aqui é só a mostra Giovanni St. Claro De 2023 Tá chegando Vítimo novo Obrigada nova Oh, oh Alô Dona Judi Alô Titinho Mais uma, mais uma Alô Dilda Alô Seu Silvio Alô Dinado Você é claro Nos anjos da guarda Obrigado por tudo Tamo junto e misturado Tô aqui sempre lembrando vocês E tamo junto, tamo junto e misturado Vai, vai, chama, chama, chama Nos olhinhos Alô Dilda Alô Dilda Alô Seu Silvio Teclados Um forte abraço Que Deus abençoe E serve Tamo junto Abraço também pro Sítio Wilson Bet Sempre fechado O Giovanni dos Teclados AWB Eventos Nossa, tamo junto Vítimo novo Chama Vítimo novo Vai, vai, vai Vai tocar nos paredão, ó Passa o chão Ó, ó Sério, ó Ó, ó De o doido dos teclados Valeu, valeu Valeu, valeu E tá chegando mais uma Do cantor, compositor de alfone e dos teclados O ritmo que contagia E essa é pra dançar coladinho Sigo! Todo morando com a cidade Beatriz É muito linda e tem pinta de atriz E ela gosta de brincar de pega-pega Ela na frente e o correndo atrás dela E quando ela me pega, ela me bate, ela me beija Faz de tudo que vem e tudo que eu faço ela deixa Quando ela me pega, ela me bate, ela me beija Faz de tudo que vem e tudo que eu faço ela deixa É a noite inteira É a noite inteira Simbora, School & Mãe Simbora! Eita porra! Simbora! Ô, meu namorando E a pátria Beatriz É muito linda e tem pinta de atriz E ela gosta de ficar de pega-pega É lá na frente eu correndo lá de goal Mas quando ela me pega, ela me bota, ela me deixa Mas de tudo comigo e tudo que facil andave Quando ela me pega, ela me engane, ela me deixa Mas de tudo comigo e tudo que facil andave Você é a mão dezona, se cá de para pega É beja, beja, beja É ela, é uma mão de dona, se cá de para pega É beja, beja É ela, ela é uma mão de dona, se cá de para pega É a noite inteira, é pa Во, ra, 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 ra É a noite inteira, é sitado e pega, pega E ela rela Rela Maral, rafgui oficial, oposição de Curitirama Tá aí, two-já-la à essa maneira É a noite inteirinha, só de sitado e pega, pega E rela, rela Maral, dai, oisi Não conseguia, não conseguia oriented Isso aqui não conseguia iria, vai Puxa a caite a meia, vai Esse sim faz a festa E o oito dos teclados É pra dançar E oito dos teclados